E hoje também o presidente Michel Temer recebeu as credenciais de 11 embaixadores. Os documentos são necessários para que esses diplomatas comecem a trabalhar oficialmente no Brasil. Depois da cerimônia, Temer falou com a imprensa no Palácio do Planalto. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. É o que o presidente Michel Temer falou desses cerca de 40 dias à frente do governo. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente do exercício Michel Temer afirmou que desde o começo não governa como se neste período fosse interino, e sim como se já estivesse permanente no cargo. E uma prova disso, segundo Temer, é a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior, que já foi enviada ao Congresso Nacional, e segundo Temer, teve uma repercussão positiva na sociedade. Além da renegociação da dívida dos estados com a União, acordo firmado nesta semana aqui em Brasília, depois que a discussão se arrastou por mais de seis anos no país. O presidente exercício Michel Temer afirmou que o que a população não quer é a paralisação do governo. Temer também falou sobre a Operação Lava Jato. O que nós temos dito com muita frequência é que não haverá a menor possibilidade de interferência na Lava Jato. Ao contrário, o que deve haver sempre é o apoio, mas é um apoio verbal, não é um apoio de ação. Porque se eu produzir um apoio de ação, ou seja, colocar o executivo trabalhando nessa matéria, estaria invadindo uma competência que na verdade é do judiciário de um lado, do Ministério Público de outro lado, com apoio da Polícia Federal. Então, pelo princípio da separação de atividades governamentais, o executivo não deve participar dessa matéria. O ministro das Relações Exteriores, que também participou da cerimônia, conversou com a imprensa. José Serra disse que no fim de julho, Brasil, Bolívia e Argentina vão realizar um encontro para discutir a segurança nas fronteiras da região. O ministro das Relações Exteriores também adiantou que o Brasil vai oferecer uma ajuda à Venezuela. Nós vamos disponibilizar em torno de 14, 15 medicamentos básicos, que são produzidos por laboratórios públicos, nós já temos os nomes dos medicamentos, e vamos fazer a distribuição via Caritas. A Caritas, que é uma entidade da Igreja Católica em escala internacional, tem 40 pontos de distribuição na Venezuela. E eu espero que, na oportunidade, o governo venezuelano facilite essa entrega. Nós estamos agora debruçados na elaboração das listas de medicamentos básicos para diarreia infantil, anti-hipertensivo, anti-inflamatório, enfim, uma farmácia mínima, básica. Não adianta ter 200, 300 produtos que não se conseguiria fazer. A ideia é reduzir e aumentar muito a quantidade.